Boa tarde, então, amigos RedeTudo, esse estudo aqui da fonte Deloitte, então, Brasil, expectativa de recuperação pós-crise do vírus chinês por setor aqui no Brasil, então, interessante estudo pra você ir no seu ramo, que tem seu negócio e queira voltar à sua atividade econômica, ter uma previsão de quando ela vai voltar ao normal, infelizmente a previsão não é boa, como é sabido por todos, né, devido ao colapso econômico que não só o Brasil, mas o Ocidente, está entrando devido a esse vírus chinês, né, então, vamos começar aqui por setores, então, começando pelo setor da alimentação, alimentação, então, como podemos ver aqui, ele teve um pico natural no início de março, então, no início da quarentena, tá, e vai tentando se estabilizar, então, até junho, então, ainda vai ter uma demanda maior pra você que trabalha com alimentos, você vai ter uma linha acima da média aí até o final do ano, então, estabilizando no ano de 2021, tá ok? Agora vamos pro varejo, você que trabalha com varejo aí, as notícias evidentemente não são boas, são perplexas, então, olha a queda que teve no varejo, né, tá, e caindo lá embaixo mesmo, mas ainda se mantendo agora, a partir de maio, então, o varejo já vai ter uma reação, né, e a junho, então, junho, julho é capaz já de dobrar as vendas de maio, então, a expectativa, mas mesmo assim não chegando nem perto do que era início de 2020, lembrando aqui que na expectativa dessa consultoria, então, vamos entrar 2021, então, o primeiro trimestre abaixo aí do que estava, então, sendo vendido início de 2020, tá, continuando aqui, restaurantes e lazer, obviamente, um pico violentíssimo também, pra baixa, queda absurda nas vendas, né, vai subindo alguma coisa em maio, vai subir alguma coisa, depois vai subindo gradativamente até agosto, setembro, né, tá, e então, vamos entrando ali até o Natal, ano novo, ali, com um certo pico, mas mesmo assim, não chegando ainda no que nós vendíamos início desse ano, e entramos no primeiro trimestre de 2021 também, abaixo do que estamos vendendo no início de 2020. Continuando aqui, viagens, então, você que tem sua agência de viagens, trabalha com turismo, né, obviamente, um pico violento pra baixo, então, uma queda horrível pra baixo, então, e vai subindo ali, uns últimos setores que vai subir, vai reagir, é o de viagens, então, ali, início de junho, vai começar a ter uma reação, tá, isso é a média, obviamente, tá, turismo doméstico lá entre agosto e setembro vai mantendo o mesmo ritmo pra cima, tá, novembro continua dando a mesma elevada, e aí, dezembro, ali, vai ter uma subida, então, finalizando o Natal e o Ano Novo, mas mesmo assim, abaixo do que estávamos vendendo no início de 2020, entrando 2021 também, abaixo de 2020, tá ok? E finalizando, então, o setor de hotelaria, não muito diferente do setor de viagens, com um pouco mais de expectativa positiva, mas aqui, de novo, é mínima coisa superior ao ramo de viagens, porque os dois se assemelham muito, então, como pode ver ali, os picos de elevação são semelhantes, entrando 2021 também, lamentavelmente, primeiro trimestre, pelo menos, que mostra esse estudo aqui, então, da Deloitte, então, a fonte, né, que vamos entrar 2021, então, no primeiro trimestre, abaixo do que estávamos em 2020, tá ok? Este aqui é um objetivo, então, de lhe ajudar a se situar, não criar falsas expectativas, o contexto que estamos vivendo é muito complexo, é muito assustador, pra não dizer desanimador, mas juntos, esperamos com a nossa rede comercial aí, estarmos juntos, conectados, interligados, então, tá, para construirmos, nesse caso agora aqui, reconstruirmos um Brasil cada vez melhor e mais competitivo, tá ok? Se você gostou desse vídeo, desse resumo, compartilhe com mais dois, três colegas seu de ramo comercial, que estejam também na mesma expectativa que nós, tá ok? E vamos nos unir aí, reconstruindo, repito, um Brasil cada vez melhor e mais competitivo, tá bom? Esse é o nosso projeto Rede Tudo, é uma rede comercial, esperamos, então, a sua ajuda aí, para se inscrevendo no nosso canal, tá ok? E vamos juntos aí, nos prepararmos aí para o mercado cada vez mais competitivo. Esse aqui, então, é um Brasil expectativa de recuperação pós-crise do vírus chinês por setor, a fonte é o Deloitte. Muito obrigado. 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 Obrigado.